Diminuímos a violência em quase 40% e níveis abaixo do histórico, desde quando começou a se fazer isso aí, levamos água para o Nordeste. Nós realmente atendemos a todos no Brasil e, obviamente, eu estou feliz, eu estou tranquilo e confiante no reconhecimento por parte da população brasileira. Obrigado, candidato. Agora vamos com o repórter Luciano Teixeira, que está com o Ciro Gomes do PDT. A gente falou com o candidato do PL, o presidente Jair Bolsonaro, que paga uma avaliação que você faz o debate, boa noite. Eu acho que foi positiva. A gente lamenta, não eu, mas o povo lamenta a ausência do Fujão, Luiz Inácio Lula da Silva, que não compareceu ao debate. Para ele realmente se defender das acusações, que são gravíssimas, até para dizer novamente o que aconteceu com o Supremo quando colocou ele na rua, tornou inelegível, mesmo depois de condenado em três instâncias. Ou seja, isso daí prejudicou o debate. É um cara que, segundo o Datafolha, tem 40% de intenções de votos. Segundo o Datafolha, deve ganhar no primeiro turno, mas não sai às ruas e foge dos debates. Tem muita coisa a esconder. E quem, porventura, viria com esse cara, iria com essa pessoa lá para o Planalto governar o Brasil, caso ganhar seleções? Não vai ganhar. Iriam os mesmos ladrões que roubaram quase dois trilhões de reais ao longo de 14 anos. Não mais, fizemos a nossa parte, falamos de propostas. O que fizemos durante a pandemia, inclusive, momentos terríveis para o Brasil. Atendemos os mais pobres. 21 milhões de famílias ganham o Auxílio do Brasil de, no mínimo, 600 reais. E você, que está nos ouvindo e recebe o Auxílio do Brasil, pode arranjar um emprego. Você não vai perder o Auxílio do Brasil. Você não é escravo do governo. Você era no passado, quando tinha o Bolsa Família do PT. Se você arranjasse emprego, Lula e Dilma demitiriam você, deixaria de dar para você o Bolsa Família. É um governo que mudou, que criou o PIX, que levou água para o nosso Nordeste. Não tem satisfação maior do que ver no semblante do sofrido povo nordestino ter água dentro de casa. É um governo que atende a todos e que respeita a família acima de tudo. Que defende a liberdade também com muita garra e com muito ênfase. Eu só tenho a agradecer aqui aos organizadores, ao SBT, por esse momento. Presidente, como vai ser o foco da reta final da campanha? É de continuar. Eu tenho... Amanhã é domingo, né? Não sei. Amanhã eu devo ficar em Brasília. Segunda-feira eu volto a andar pelo Brasil. Vou novamente ao Nordeste, vou à Bahia. Pretendo encerrar no sábado com uma mega motocicleta lá no estado de Santa Catarina. Pedindo voz para o nosso candidato ao Senado, Jorge Seife. Isso que a gente pretende fazer na reta final. Eu me exponho, estou no meio do povo. O Fujão, aquele cidadão aqui que diz que tem 200% da questão de voto no Brasil, não vai às ruas. Que eleição é essa? Onde, segundo o Datafolha, vai a eleição. Quem não tem o carinho da população, que eleição é essa? Nós não queremos desconfiar de nada. Mas, eleição sem povo e sem voto, a gente fica preocupado. Temos certeza que temos tudo. Com a graça de Deus, ganhamos as eleições no primeiro turno, já no próximo dia 2 de outubro.